O que me fez me interessar pela, de uma maneira mais simples e clara, fazer música audiovisual, né, música pro, foi um evento, quando eu tinha 17 anos, eu fui estudar nos Estados Unidos. Fui estudar, inclusive, fui estudar um instrumento que pouco tem de cinematográfico, fui estudar bateria. Porque eu, originalmente, sou baterista, né, tocava piano já, estudava poucos pianos da bateria. E, no meu terceiro dia, nos Estados Unidos, as minhas irmãs já moravam nos Estados Unidos, a Fabrícia e a Daniela tinham mudado pra Londres, moravam oito anos fora do Brasil já. As minhas irmãs, a Fabrícia, me levou pra assistir uma peça, uma ópera, do Philip Glass e do Bob Wilson, que se chamava Einstein on the Beach. E era uma ópera de quatro horas, que tinha uma orquestra e um coro ao vivo, com a música do Philip. E eu fiquei muito impressionado. Eu era um menino de 17 anos, eu tava saindo, eu era baterista, eu ficava ouvindo Pink Floyd, de Led Zeppelin e tal, eu era um menino que gostava muito de ir pra praia, não fazer muito as coisas corretas na vida, vamos dizer assim. E aquilo, aquilo me impressionou muito, muito, eu falei, eu ouvi aquilo, falei, olha, eu quero fazer, acho que é isso que eu quero fazer. E por uma coincidência muito feliz também, a Daniela, minha irmã mais velha, que na época era casada com o Gerald Thomas, tava montando o espetáculo, ela era amiga do Philip Glass, então eu tive contato com o Philip já na época. E todo aquele ambiente me impressionou muito. Eu voltei pro Brasil e tive uma carreira ainda muito distante desse objetivo ou desse sonho que eu tinha. Eu fui diretor de arte, eu sempre tocando, sempre estudando música. Eu fui diretor de arte em agência, também já convivei, e aí teve uma época que foi uma época mais, me aproximou, que eu acho que eu tinha, eu devia ter uns 20 anos, que eu fui trabalhar na MTV, na Music Television, e eu trabalhava num, num, numa, como é que chama, no Promo, o Promo era como se fosse uma mini agência de publicidade dentro da própria MTV, que você, até hoje existe o Promo, que você criava a imagem, colocava a música, criava o texto, você em uma dupla, então você pegava um objeto de, tinha um lançamento de um clipe ou uma abertura de um programa, você tinha que criar a abertura, desenhar os objetos, botar a trilha. A trilha na época, a MTV, você pode usar todas as músicas que tocam na... Então eu comecei a brincar com esse mini cineminha, quer dizer, fazer um, um filminho de 30 segundos, de um minuto, e de usar todo o, todo o, todos os materiais pra poder fazer esse, esse, esse filminho de 30 segundos. Foi o meu primeiro contato direto com essa, com essa arte, né. E eu fiquei um tempo na MTV, fui pra uma outra agência, saí de lá, e tava meio, eu tava meio desgostoso da, da, da... de ficar trabalhando com visual só. E eu tinha conhecido um, um, um produtor musical quando eu tava na MTV, chamado Apolo 9, que é um produtor que produz um monte de gente. E resolvi sair da agência e montar um estúdio com o Apolo. A gente, meu objetivo primeiro com ele era fazer publicidade, fazer música pra, pra começar a televisão. E começamos a fazer, bem devagarinho, a fazer, começamos a trabalhar. E pintou a primeira oportunidade mais concreta, que foi Menino Maluquinho. Se vocês não sabem, o meu pai é o Ziraldo, ele é o criador do Menino Maluquinho, e eu usei desse certo nepotismo. Não, assim, é, o primeiro filme foi dirigido por um diretor chamado Alvésio Raton. E o Ziraldo chegou pro Alvésio e falou assim, olha Alvésio, eu queria que você ouvisse as músicas do Antônio, ver se o... Aí o Alvésio falou assim, olha Alvésio, você é pai do Antônio, eu vou ouvir se eu não gostar, bicho, eu não vou trabalhar com ele, porque ele é seu filho, tudo certo. Aí eu fui pra Belo Horizonte, eles estavam montando o cenário e tal. Conversei com o Alvésio, o Alvésio falou assim, olha, eu queria que você quisesse uma valsa, porque tem uma valsa, que tem uma dança, ele dança num relógio, uma hora que ele tem um sonho, super etéreo. Aí eu voltei, fiz a valsa no avião, fiquei cantando a valsa. Fiz a música, que mandei pra ele, ele gostou, aí eu fiz o filme. E fiz o filme com um pequeno curso de música pra cinema que eu tinha feito, que era um ou dois anos de fazer trilha pra publicidade. E no Brasil, eu digo pra você, uma das melhores escolas de música pra cinema é fazer música pra publicidade, porque você aprende a fazer todo tipo de música, você aprende a contar uma historinha, às vezes, de 30 segundos, você tem que contar uma historinha mesmo, de 30 segundos, às vezes o personagem, ele, em 30 segundos, tem quatro emoções diferentes que você vai ter que desenhar com a sua música lá. E aí foi assim que eu comecei a fazer, eu sei que foi meio comprida a história, mas... E aí depois você trabalhou com o Walter Salles, né? Outro caso de nepotismo também. Eu comecei muito com nepotismo, acho que o Brasil é uma coisa muito comum. Não, eu diria que isso é a sorte do contato. O Valtinho foi assim, o Valtinho, ele... A Daniela, minha irmã mais velha mais uma vez, ela escreveu e dirigiu com ele o Terra Estrangeira, que é um filme que eu acho muito bonito, muito bem feito no Brasil, um filme pouco, até pouco assistido, e eu acho que ele tem mais importância do que ele... Também, acho. Do que ele... do que lhe é dado, né? E é um filme que fala de uma época muito importante, né? Do plano cruzado e tal. Era o cruzado, né? É. Aquela... O maravilhoso resgate do dinheiro. É isso. E... Como eu já tinha feito, eu estava fazendo... Eu tinha feito o Maluquinho e tal, eu fiquei muito afim de fazer o filme. Muito afim. Que era um... Não dando falta de seriedade ao Maluquinho, mas era um filme de tema adulto, entendeu? Tinha uma certa... É... Um compromisso um pouco maior com a arte de fazer a música para o filme. Porque o Maluquinho, com certeza, tem... Teve muita importância. Mas... Não... Não... Diminuindo a importância de fazer música para criança. Inclusive, eu estou fazendo um disco agora. Estou vendo? É... Mas você tem mais liberdade para criança. É uma brincadeira. Quando você vai fazer um filme para o adulto, você precisa ter uma... Uma... Um approach. Como é que é essa palavra? Desculpa, parece arrogância, mas... Uma... Uma pegada. Uma pegada, não. Uma... É... Um olhar mais... Mais... Um pouco mais sério, né? Vamos dizer assim. Mais elaborado.